Estamos aqui na Times Square As meninas concentradas aqui tirando fotos Sabrininha aqui E eu querendo dançar Querendo dançar Oi Grazi, oi Melissa Tá filmando? Tô filmando Tudo bem? Deixa eu filmar você também Ai meu Deus, deixa eu ver Lógico Fala oi pro Brett Oi Brettinho Moré Moré Aqui no Times Square As luzes Sexta-feira à noite Estamos badalando Badalando